A morena tá aqui tá, a loirinha tá aqui tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa morena, confesso minha paixão Quando eu vi essa loirinha, confesso me apaixonei Quando eu vi essa ruiva, confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, quicando ao estrecho uma vez Vai, 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 vai Quicando, vai, vai, sentando Quicando, sentando Dobrando a bunda, vai, sentando Quicando, sentando É o Pique Vai, 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 vai É o B A morena tá que tá, a loirinha tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se soldar Encostando, vem, encostando, vem Encostando, vem, tô com a bunda porra Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez Vai, 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 vai Tentando, quicando, sentando, jogando a bunda Tentando, quicando, sentando, é o B Tentando, quando eu vi essa jonha Vai, 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 vai Tentando, ca alliance, tentando, sentando, ja Tentando, caanki, tekee, 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 teoxie, tekee ae 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 Ei, ei, ei